Traz uma gelada pra mim por favor Alguém chegou mostrando, foto com cena forte de alguém te beijando Alô, bebe, dá uma produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, tão cego, sobe, toma Eu sigo sofrendo, só bebendo o drama Alô, bebe, dá uma produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, tão cego, sobe, toma Eu sigo sofrendo, só bebendo o drama Traz uma gelada pra mim por favor, que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando, ela terminou e nós tava bebando Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando, foto com cena forte de alguém te beijando Alô, bebe, dá uma produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, tão cego, sobe, toma Eu sigo sofrendo, só bebendo o drama Alô, bebe, dá uma produção aí, que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue, tão cego, sobe, toma Eu sigo sofrendo, só bebendo o drama Eu sigo sofrendo, seu panor Utobe Eu sigo sofrendo, só bebendo o drama Legenda Adriana Zanotto